Amigos, teremos dois clássicos grenais. E aí eu relutei, relutei, relutei naquela história de quem está menos pior, menos ruim. Porque eu acho isso pejorativo, agressivo, mas é assim, quando um está morto o outro vai lá e ressuscita. O Grêmio perde para o Mirassol e o Pau Pereira canta. E aí vem as brincadeiras, Mirassol, como é que se diz na tua língua, língua da Alessandro, Mirassol. Depois, no outro dia, dois dias depois, o Inter ressuscita o Grêmio, perdendo para um time de Série D, que tem série por acaso, né? Podia não ter série nenhuma. É o saco de pancadas, tanto no campeonato estadual de lá, quanto também no campeonato na Copa Nordeste. Então, o Internacional perdeu para o plim-plim. Aí o pessoal andava com um plim-plim no telefone. É isso aí. Grêmio Internacional, esse ano de 2022, só fazem piorar. Aí agora o Grêmio reagiu. Aí o Roger dá uma entrevista e tal, mas o jogo não foi lá, grandes coisas, né? É porque o enfrentamento que virá no futuro, tanto na Série D, quanto na Sul-Americana e Série A, por parte do Internacional, Série B, o Grêmio, Série A e Sul-Americana, por parte do Internacional, muito superiores. Mesmo com times que nem tenham tanta graduação. É porque o gauchão é para ajustar o time. E olha, teremos do outro lado, Brasil e Ipiranga de Erechim. Se o Ipiranga voltar a jogar aquele futebol que convenceu o Ipiranga, pode ser o campeão gaúcho. Não interessa se vai ser contra a Grêmio Internacional. Então, mesmo passando pelo arco e rival, tem que ter cuidado para não dar o vexame lá na finaleira. O Inter não decidiu contra o Novo Hamburgo em 2017? Quem foi o campeão? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. E vejam que tem coisas interessantes no futebol. O D'Alessandro, eu cheguei a imaginar que podia acrescentar no time do Internacional, iniciando a partida contra o Grêmio, porque iam jogar os cascudos, e aí se imaginou que pudesse jogar até o Dourado. Não. Se viu hoje que não tem como. O D'Alessandro não viu a cor da bola. E eu assisti metade por metade, até um pouco mais, o jogo do Grêmio, porque era o jogo que representaria mais em termos de classificação. O Grêmio fez 2x0, aí ficou aquela história, se faz o terceiro, não teríamos clássico Grêmio. Mas o D'Alessandro, no período que eu vi, meu Deus do céu, errando o bote, errando os passes, errando o tempo de bola, é ex-jogador. E infelizmente, eu não gosto de dizer isso, ele tem ainda um futebol refinado, mas em jogos com maior adversidade, como hoje, ele sucumbe. Primeiro jogo, Grêmio no Beira-Rio, segundo na Arena. O Grêmio com Ferreirinha e com Diego Souza, é outro time. O Inter com Tyson, Lisieiro, Edenilson, também é outro time. Com David também, que foi bem no último Clássico Grêmio e tinha feito dois gols na sequência, mas hoje, o cacique viajou na maionese e colocou time em reserva mais uma vez. Aí fica difícil de entrosar qualquer equipe. Podia, e aí até pior para os jovens, né? Podia colocar os jovens no meio dos titulares. Aí, quando coloca quase só jovens, dá no que deu. O Internacional até merecia ter perdido o jogo. Seria outro vexame histórico. Vejam que com o Abelão, lá em 2008, o Inter foi a Bagé e meteu um meia dúzia a zero. Mas isso é coisa do passado. Agora, se empata em Bagé e se solta foguete. Pum, 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 né? Bom, Moisés é melhor que Paulo Vítor. E os modernos cidas que julgam pela idade, pelo toque em velocidade, por não sei o quê, por cátedras, devem estar apavorados, porque todas as teses estão indo água abaixo. Caxias, Novo Hamburgo e Aimoré na série D. Eu não sei como é que vai ficar essa vaga aí. O São Luís já tinha como líquida e certa a vaga na série D. Vamos ver o desdobramento, a sequência dos fatos aí. Moledo em Bagé, ponto positivo. Por quê? Porque dá a ideia que ele vai jogar ainda futebol. O Léo Gomes, por exemplo, nós não sabemos. O departamento do Grêmio é uma incógnita absurda, né? Desde a época do zagueiro Gabriel, né? Não se sabe quando vai voltar o Kahneman. Era final de março, passou por abril, agora é maio. O Léo Gomes, não se sabe exatamente quando poderá jogar. Brasil e Ipiranga, quem perder será o campeão do interior. Não é quem vencer, não. Quem vencer será finalista do Campeonato Gaúcho. Quem perder será o campeão do interior. Eita, Rio Grande amado, né? Tyson e Bagé. Eu não gosto dessa união pela união, né? Parece uma forçação de barra. O D'Alessandro, onde vai, arrebata e carrega uma multidão consigo. É legal para o clube. Angaria sócios. Mantenha viva a história. Mas me parece que quebra um pouco o foco na competição. Mas vá lá. Inclusive a mãe do André Luiz foi lá visitar o D'Alessandro. O cacique Medina preservou titulares com dois amarelos. Acho que aí até fez bem, né? Porque a competição começa a se decidir a partir de agora. E o que decidia mesmo a situação de Grêmio Internacional era o jogo do Grêmio. Se o Internacional tivesse ganho, teria que fazer um balaio para ser o primeiro e evitar o confronto contra o Grêmio. Então não adiantaria muita coisa, não. E balaio o Inter não tem feito em ninguém. Na Série D, já destaquei. Caxias, Novo Hamburgo e Aimoré. Vai dar Seleuma. Caxias salvou o Juventude. E o Juventude não classificou o Caxias. Se o Juventude empata com o Brasil, classificaria o Caxias. Imagina o que não está rolando lá no boteco de Caxias do Sul. O Grêmio não pode deixar de sonhar, diz o vice de futebol, Denis Abrão, que tem sido bravo junto com o Serginho, né? Tem carregado as coisas só na adversidade. E às vezes, ah, é bravata, é bravata. Mas é o que tem de arma o Denis. O Denis herdou isso aí junto com o Serginho Vazquez. TT, é a respeito do TT que ele diz isso. O lado ruim é que todos os outros jogadores lá da Ucrânia estão querendo ir para outros lugares da Europa. E o Edilson vai acertar na segunda-feira. Eu já disse, se nós mais velhos jornalistas ainda temos colocação e às vezes fomos até salvadores da pátria, tem que esperar um pouquinho para cornetiar. Depois, na sequência, pode cornetiar, né? Porque o currículo a gente não joga na lata do lixo normalmente. Tomara que o Edilson tenha consciência profissional, que não seja tão encrenquinha dentro de campo, que não tome tantos cartões e ajude o Grêmio. É isto, né? Em suma, mais uma outra coisa que eu quero falar. Eu já estou de saco cheio desse negócio de jogo de palavras. O Grêmio assumiu que está na segunda divisão agora. Quando contrata o Edilson, de 35 anos, tinha contratado ela mais novo, falava em projeto a longo prazo, agora já que é um líder de vestiário, já que é um jogador cascudo. Essa é a segunda divisão. Então, finalmente, o Grêmio assume que está na segunda divisão. Volta atrás e contrata o Edilson, que até desaforo fez com o Grêmio. Largou o Grêmio, se mandou e foi para o Cruzeiro. Mas isso aí tem que saber perdoar também. É a história do TT. O TT poderia nem pensar em vir para o Grêmio, depois que o Grêmio não colocou jogar uma partida sequer no profissional. O evento sertanejo agora pode sair, né? Porque o primeiro jogo é no estádio do Inter e o segundo na casa do Grêmio. O Grêmio decide em casa pela melhor campanha. O Grêmio fez 21 pontos, o Ipiranga 21 e o Internacional 19 contra 16 do Brasil de Pelotas e o Novo Hamburgo ficou no meio do caminho. E o presidente diz, ah, as redes sociais produzem essas coisas e não sei o quê, e bababai, bibibibibobobó, sobre especulações que o Denis Abraão poderia sair. E ele produz o quê? Recebendo o Carlos Luque aqui, o Carlos Lupe aqui, falando com o Ciro Gomes que pode ser candidato, não colocando uma nota oficial no site do Grêmio, no site oficial do Grêmio, no Twitter do Grêmio, no Instagram do Grêmio, no YouTube do Grêmio. Então, as redes sociais, não são só as redes sociais que produzem fatos. O presidente não dizendo nem sim, nem não, ou dizendo sim e a gente achando que não, ficou no ar. Ficou no ar. O presidente podia dizer, olha, Carlos Lupe, nem vem pra cá. Olha, Ciro Gomes, nem pensem. Eu sou Grêmio Futebol Clube. Não. Diz não dizendo. E deixa o torcedor, não empolvorosa, mas deixa todo mundo especulando. Coisa que o presidente criticou quando se falou a respeito do Denis Abraão. Clássicos grenais. Sempre é bom. Poa Pet Care, na João Vale, 2247, telefone 3377-2413, 24 horas por dia. Cirurgias, ortopedia, neurologia, odontologia, exames, dicas, tudo lá com o Zé Luiz e companhia. Crestane Pneus, nove lojas pra melhor servi-los, dez vezes para pagar. A maior distribuidora multimarcas do sul do país. Ativo você na maior atividade sempre. Tá aqui, tá aqui ele, ó. Ele não sai de perto de mim. Ativo. E eu consumo com todo prazer e até com necessidade, né? Pra correria do dia a dia e pra na hora H tudo funcionar bem, né? Ativo você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. KTO. Aposte pra se divertir. KTO.com. Dúvidas? Chama no Insta. KTO underline Brasil. Masper contribuindo com mais de 90 prefeituras Brasil afora com crescimento sustentável. A partir de um software moderno utilizado pelo doutor Milton Matana. 395-0588 é o telefone da Masper. Open. Sim. Você pode comprar um imóvel. Parcelas a partir de 799 reais. Pode somar renda também. Com a namorada, com a amante, com a amiga, com a tia, com a avó. Desde que passe no crivo. Mas isso é fácil, né? Se todo mundo tiver crédito, tiver com o nome limpo, é barbada. 799 você compra um apartamento lá na Protássio, no Alto Petrópolis, com toda a infraestrutura. 980-488-522. Supermercados Avenida, lá em Xangrilá. Dois endereços na Paraguaçu. 741-1641. Olina. Essência de vida. Tenho mostrado aqui nos nossos vídeos. Aquele vidrinho, né? De quando começou, há mais de 100 anos. Olina. E, mais uma vez, obrigado, pessoal da Agafarma, pelo privilégio de apresentar mais uma convenção, mais uma mega feira Agafarma. Aquele abraço. Bom domingo. Tchau. Tchau.